Fadiga, perda de peso e vômitos podem ser sintomas que indicam que os mascotes estão com leucemia. Mas você sabe como identificar essa doença neles e o que pode ocorrer? Quais os tratamentos mais indicados e como é feito esse diagnóstico? É sobre a leucemia nos mascotes, nos pets, que a gente conversa agora no Espaço Pet. Com a gente o médico veterinário Fábio Geren. Boa noite, seja bem-vindo. Boa, tudo bom. Bom, e você de casa já conhece o Espaço Pet. Pode mandar sugestão de tema que você quer ver aqui no espaço, pode mandar sua pergunta, mas em especial mande a foto do seu mascote 99588-2374 pelo WhatsApp. 99588-2374, tá com o seu cachorrinho aí, tá com o seu bichinho de estimação, pode ser um gatinho. Manda foto pra gente, tira uma agora, eu tenho no celular, manda pra ele se tornar uma celebridade aqui na Ubra TV. Pra gente começar, doutor, cães e gatos podem desenvolver a leucemia. Ela tem, o que é a leucemia, pra gente poder entender, e ela tem alguma relação com o que acontece com os seres humanos, alguma similaridade? Na verdade, ela é a mesma coisa, né? A leucemia é um processo neoplásico, ou seja, é uma doença maligna, né? O que se refere especificamente aos glóbulos brancos, né? Que são os leucócitos. Nosso sistema de defesa, dá pra dizer assim? É. O que acontece é que na fase de produção do sangue, né? Que existem vários componentes sanguíneos, existe aí uma das partes desse sangue, é formado pelos glóbulos brancos, que são os leucócitos. Esses, efetivamente, acabam sofrendo algum tipo de mutação, por um motivo ou outro, inclusive por questões virais, em especial nos gatos, né? E acabam se desenvolvendo mais do que as células normais do sangue, acabam tomando o lugar das células sanguíneas normais, sendo que elas se multiplicam mais rápido e elas morrem menos. Isso significa que ela é extremamente invasiva e nefasta para o organismo, né? Então, é uma doença, sim, que pode ser considerada um câncer do sangue, né? Se pudermos dizer assim, né? E sim, os animais pegam tanto cães quanto gatos. Bom, existem raças ou portes, por exemplo, no caso dos cães, mais predispostos ou não para a leucemia? Não, não tem muita essa questão de predisposição racial ou mesmo de porte em relação à leucemia em cães e gatos. Existem, assim, alguns fatores predisponentes, né? Mais individuais, né? Relacionados aí à questão do próprio indivíduo, aquela predisposição genética que eventualmente ele possa ter, ou aos efeitos do ambiente e de alimentação que ele possa vir a ter durante a vida dele, né? Ah, tem esse fato, porque primeiramente vamos pelos fatores genéticos. Sim. Uma cachorrinha, por exemplo, que tenha na sua vida, no seu histórico, tenha uma relação com a leucemia, uma ninhada pode ter algum ali que tenha uma predisposição? Isso é bem provável? Não sei se é provável, não tem nada que me indique cientificamente que isso seja provável, mas existe a possibilidade, sim, com certeza. Perfeito. E aí, fatores externos, você citou agora a alimentação. Com toda certeza, os fatores externos são fatores bastante indicativos e predisponentes a isso, né? Quais seriam eles? Por exemplo, alguns tipos de materiais que são ingeridos, né? Os locais onde o animal fica inserido no dia a dia, se existe algum componente ali que possa eventualmente trazer algum tipo de dano, como uma espécie de radioatividade em algum local, ou mesmo o alimento que ele vai ingerir, algumas rações podem predispor ao aparecimento de neoplasias, não só de leucemia, mas de outras neoplasias também. Sim. Né? No caso dos gatos, por exemplo, a AIDS felina, que é a FIV, o pessoal costuma chamar, e o vírus da leucemia felina, felve, como é que a gente pode estabelecer relações? Os sintomas costumam ser os mesmos no caso dos gatos? São muito parecidos os sintomas, né? Por isso que a gente tem que fazer essa avaliação sorológica para identificar se ele é portador da FIV ou da felve, né? Sim. A nível de sintomatologia, são muito parecidas as sintomatologias com emaciação, ou seja, emagrecimento, sarcopenia, anemia grave, né? Inapetência e, de maneira geral, eles começam a ter processos infecciosos, né? Uma pneumonia aqui, uma cistite bacteriana lá, uma pielonefrite lá, principalmente a FIV, mas a... e também a trombocitopenia, né? O que significa isso? Uma baixa enorme de plaquetas e também uma anemia. Então, você vai começar a avaliar o quadro de uma maneira sistêmica e você começa a suspeitar de que possa sim ter ou FIV ou felve, né? Mas isso é a nível de laboratório que se confirma. Bom, vamos para a tela, doutor, porque nós já temos alguns amiguinhos aí, celebridades. É tipo o Oscar e o Oscar vai para... Aí está. Quem é esta que está... É uma atriz, né? Ou é um ator, não sei. Mas é praticamente posando para a câmera, né? Aquila. Aquila, a Isis e a Chitara estão sempre de olho no Conexão. Mamãe, Denise... Denise, desculpa, Denise. Mamãe, Denise, volta lá, de Porto Alegre, tá? Deixa eu ver rapidinho, volta ali, Chiu, para mim um pouquinho. Vamos analisar bem, né? Primeiro, a primeira foto, uma pose muito bonita, talvez até sensualizada, não sei. Na segunda imagem, praticamente um deboche, um descanso. 38 graus, eu mereço. Inclusive, você está na cadeira, porque deve ter um ser humano de pé. Deve estar na praia. Provável, provável. Sensacional. E agora, todos reunidos, né? Para aquele... Aquela sonequinha. Esse calor deixa a gente devagar mesmo, né? O ar-condicionado deve estar ligado. Muito bem. Denise, parabéns, Denise. O pessoal está bem acomodado aí. Tem mais um, bota na tela. Dá ligão! Esse aí é um dos... Mais aparece aqui, é uma das maiores celebridades que a gente tem. O Igão, né? Bonitão, porte atlético. Acho que está comendo adequadamente, né? É um boxer, bem... Um boxer, bonitão. Está ali na hora da refeição. Uma, com esse calor aí, deve ser brabo comer. A gente perde o apetite, né, Igão? Eu vi que tu não comeu tudo hoje, né? 9-9-5-8-8-2-3-7-4. 9-9-5-8-8-2-3-7-4. Está na tela para você mandar, então, a sua pergunta. E a foto do seu mascote. Está com a foto do seu gatinho, do seu bichinho. Manda para a gente. Vai se tornar uma celebridade. É praticamente o Oscar hoje dos pets. Bom, feito o diagnóstico, como é que a gente trata a leucemia? E se existe uma diferença no tratamento para cães e gatos? Olha, na verdade, o tratamento é muito similar, né? Existem vários protocolos de quimioterapia que se faz, em especial, as leucemias espontâneas. Quando é de origem viral, você tem algumas variáveis importantes que devem ser consideradas como alguns componentes antivirais, como interferons, etc, etc. Mas, no caso dos felinos, da leucemia viral causada por vírus nos felinos, acaba, de uma maneira ou de outra, evoluindo para o óbito. É difícil você ter um tratamento efetivo para a leucemia felina. Alguns vivem mais tempo, outros menos, mas, de uma maneira ou de outra, acabam evoluindo, infelizmente, para o óbito. Já em cães, as leucemias são mais de origem espontânea. Elas vão acontecendo por causa daqueles fatores que a gente comentou há pouco. Sim. É difícil você definir uma causa primária do porquê efetivamente isso aconteceu. Isso ainda é uma coisa que não se tem uma resposta efetiva. Mas, isso aí, realmente acontece. E tem certas predisposições ao tipo de leucemia. Por exemplo, a linfóide é mais em animais mais jovens. E a mielóide é mais em animais mais idosos. Difere um pouquinho. E elas também têm algumas particularidades. Pode ser agudas ou crônicas, também devido à evolução disso. Existem leucemias que você pode ir administrando ela durante um tempo, onde não há essa proliferação de células cancerosas no sangue periférico e que possa, sim, trazer maiores danos no curto prazo. Se considerar a partir de 20% dessas células cancerosas, a gente considera como aguda. Nesse caso, por exemplo, na leucemia dos seres humanos, se cogita a possibilidade de transplante. Sim. Isso nos pets é possível? Há tecnologia pra isso? Ainda não está sendo muito utilizado, né? Se faz, sim, a coleta. Já se está fazendo alguns experimentos e utilização de células-tronco, né? São consideradas células totipotentes, né? Sim, isso é possível. Mas ainda é um pouco incipiente, ainda, na medicina veterinária. Nesse caso, por exemplo, durante o tratamento, e isso eu estou comparando com os seres humanos, há uma série de restrições, há uma debilidade naquele momento do tratamento, em que, por exemplo, a pessoa não pode sair pra rua, não pode ter contato com outras pessoas. Há alterações na rotina, por exemplo, da alimentação e na rotina deles, no dia a dia, para o tratamento? Com toda certeza. Existem várias manifestações clínicas que eles acabam desenvolvendo, né? Então, relacionadas não só em relação à questão da anemia que eles vão desenvolvendo, mas também relacionadas a infecções que, eventualmente, eles possam vir a pegar. Então, claro que tu tem que restringir o trânsito do pet para fora de casa, ele tem que ter uma alimentação balanceada, né? Ele tem que ter uma alimentação que não seja agressiva para o trato gastrointestinal, porque os vômitos são constantes, né? Diarreias constantes, enterites de origem inflamatória secundárias, que podem acabar evoluindo para enterites bacterianas, por uma evasão bacteriana secundária. Então, sim, é preciso todo cuidado e restrição. Infelizmente, é uma doença bastante grave, com um prognóstico muito reservado. Sim, hoje, a gente tem que ser sincero, a possibilidade de cura hoje, ela é restrita hoje dentro da medicina veterinária? Existe a possibilidade de cura, sim, alguns respondem bem a quimioterapia, tá? Que existem vários protocolos que o oncologista define, dependendo do caso específico, né? Mas, é uma doença que ainda tem que evoluir o tratamento, de maneira que a taxa de cura seja maior, né? Por enquanto, ainda não é muito alentador, se eu puder dizer assim. Sim, claro. Bom, então, já que prevenir sempre é melhor do que remediar, e nesse caso da leucemia, parece bastante evidente. Dicas gerais, o que a gente tem que fazer? Vamos separar cães e gatos, até porque com a FIVA a gente tem aquelas relações de, por exemplo, o gato não sair muito para a rua, não ser aquele gato explorador, permanecer mais no seu ambiente controlado. O que a gente tem que fazer para tentar evitar a leucemia, ou pelo menos retardar o básimo? Bom, falando em gatos, tá? Tá. Por exemplo, a maior parte das leucemias de gatos são de origem infecciosa, viral, certo? Então, o gato, primeiro que ele deve fazer o exame, a sorologia para FIVA e FELV, isso é importante que se faça, certo? Isso é periódico? Olha, se o gato é um gato que fica em casa, não tem contato com outros gatos que não são os gatos de casa. Se todos os gatos são negativados, estão em casa, você faz uma vez, pronto. Se tu tem um gato, que é um gato que não é de apartamento, é de casa, que vai na rua, vai namorar por aí, depois volta para casa, etc. A chance dele receber o vírus de algum outro gato é grande. É grande, porque você faz hoje e negativou, amanhã ele vai namorar, pronto, já pegou, entendeu? Pois é. Então, existe essa limitação. O gato castrado, por exemplo, falando no macho, e também a fêmea, minimiza um pouco esse problema, porque ele não vai sair a passear tanto por aí, entendeu? Não vai brigar tanto com outros gatos, que ela é uma doença extremamente contagiosa, extremamente contagiosa. Inclusive, as mães passam para os seus filhotes, infelizmente, via transposcentária, através do leite, das secreções, etc. No caso do cachorro. Do cachorro, como ela é uma doença que acontece de maneira mais espontânea, você tem que procurar trazer para o cão uma vida, principalmente em relação à questão alimentar, procurar puxar mais por alimentos mais naturais. Eu sei que existe hoje toda uma questão relacionada às rações secas e tal, mas hoje em dia está tendo um movimento já bastante consistente de retorno um pouco e migrar um pouco para alimentos um pouco mais naturais, que não sejam exclusivamente as rações secas. Uma mescla entre os dois seria indicado? É. Mas detalhe, né? Não é resto ou de comida? Não, não. É uma comida feita para eles. Você vai usar o arroz para o cachorro, a polenta, enfim, para eles. Pode ser alguma. Na verdade, o metabolismo do cão não tem nada a ver com o nosso nível, principalmente nas questões de carboidrato, etc. É uma alimentação que deve ser feita por um veterinário que vai explicar direitinho como é a questão do balizamento nutricional desses componentes aí. Não é simplesmente botar arroz e polenta que não é assim, né? Bom, para fechar, eu quero fazer uma grande homenagem, mandar um super beijo para duas... Um ser humano e um ser humaninho especial, tá bom? Então, bota na tela, vê se não é de... E as lágrimas, gente, dá um apertão, gente. Ai, que coisa mais linda! Estávamos com saudades do programa Cristal, Naná e Juninho da Vera Nunes de Canoas. Então, super beijo para a Vera Nunes, para Naná, para o Juninho e para a Cristal. Meu Deus do céu! Ai, que coisa mais bonita! Olha ali, está esperando, está vendo os vizinhos. Esse aqui é o Juninho? É, deve ser o Juninho que está olhando lá para ver a vizinhança. O Juninho gosta de fofocar muito, mas deve ser... Gosta de olhar os vizinhos. Mas volta ali no primeiro, Chiu, só para fechar. Naná? Eu acho que é a Naná. Não, a Cristal, não sei. Olha o rosto da Cristal dizendo... Estávamos com saudades do programa. Eu estava com saudades de você, Vera, Naná, Cristal e Juninho. Um beijo para vocês. Muito querida, ela. E agora a gente já matou a saudade, continuem com a gente. Toda quinta-feira tem o Espaço PED, sempre com profissionais super qualificados, como o doutor Fábio Gueren, médico veterinário. Doutor, sempre é um prazer recebê-lo, seja sempre bem-vindo. Prazer é meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto